olá meus queridos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 365 dias de linux com 365 dicas de linux tutoriais sugestões hoje a gente vai falar um tema interessante né pode ser um pouco bobo mas é o que o linux pode fazer para você fazer você customizar tudo que você quiser tudo o seu limite ea gente vai customizar o próprio do chão é dá pra fazer isso dá geralmente você aparece aqui os prontos aqui paulo arroba o nome da máquina dois pontos o diretório onde você está no cifrão então por exemplo entrar no bar home ele vai mostrar o diretório barrom certo entendeu se eu virar o root ele vai mostrar que eu sou útil não mais o paulo certo então é a variável que faz essa customização no shell chama-se ps1 então ela tá fazendo aqui ó tá vendo eu tô customizando o usuário arroba o rosto dos pontos diretório dos eo cifrão por exemplo se eu quisesse mudar esse aqui por exemplo que se eu quisesse vou dar um exemplo aqui ela me botar desculpa é porque eu botei dois ps1 desculpa galera calma é eco ps1 tá se eu quisesse botar ps1 igual a por exemplo se eu quiser botar por exemplo tralha e não porcentagem vamos dobrar por saudade tá vendo e por aí vai você consegue fazer essa customização peguei um exemplo aqui chocolate pra vocês um outro exemplo aqui tá vendo interessante é um pouquinho diferente ele botou entre 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 o chefe entre o chefe bem interessante você pode ir customizando de acordo com o que você quer se você quiser é se você sair do céu ele volta ao normal né por enquanto a gente não tá gravando essa configuração não enquanto a gente tá brincando né é você pode mudar também as cores por exemplo você pode vir aqui ó a nossa mudou as coisas né que você põe uma uma tabela de coisas aqui tem uma tabela de coisas que você usa e aí você consegue mudar as cores né claro que eu não botei as melhores coisas do mundo é minha mãe sempre diz que eu não sabia combinar roupa dá pra ver mas enfim brincadeiras à parte é você pode estar customizando isso se você quiser colocar definitivo né no pra sempre né você vai ter que pegar o ps1 e vai ter que abrir o arquivo ponto best rc e aí colocar lá aí sempre que você abrir um terminal novo ele lê aquela variável e imprime né enfim vai 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 tá usando aquele terminal aquele shell tá bom é uma possibilidade enfim queria gravar esse vídeo aí pra mostrar pra vocês tá bom falou pessoal até amanhã tchau 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 tchau